É neste dia 21, sábado, dia do grande sorteio de uma casa com carro na garagem. Só no Querish você compra móveis e eletros e pode ganhar casa com carro na garagem. Refrigerador Bitlex, 119 mensais. Cama conjunto box para casal, 41 por mês. Cozinha compacta 100% MDF, 39 mensais. E ganhe cartelas. É neste sábado, dia 21. Sonho Querish, 100 mil emprêndios pra você. E você, vem pro Querish.